Agora uma informação importante para Mojiguassu, na próxima segunda-feira, aquele sistema de supermercado, padaria, quitanda, açougue, fechar, não vai acontecer novamente. A gente já trouxe essa informação ontem, em primeira mão, aqui no Play Agora, e agora a gente traz o áudio, o vídeo, onde a responsável pela vigilância sanitária confirma que a experiência de duas semanas, daquilo que ficou conhecido como mini-lockdown, não irá se repetir na próxima segunda-feira em Mojiguassu. Vamos acompanhar. É, após essa avaliação dessas três semanas, onde isso foi efetivamente cumprido pelos estabelecimentos, a gente verificou que não alcançamos o objetivo. O município não aumentou o índice de isolamento na segunda-feira, no domingo também não diminuiu, não teve diferença. Então, hoje, após uma reunião com o grupo técnico do COE, foi definido que, a partir da semana que vem, esses serviços essenciais voltam a ter os seus funcionamentos normais, né? Como eles já estavam funcionando anterior a essa decisão municipal de fechar na segunda-feira. Então, por isso que, a partir da semana que vem, o funcionamento na segunda-feira... Está normal para os essenciais, né? O que estava proibido era supermercado, padarias e açougues. Então, a partir de segunda-feira, esses serviços retornam com seu funcionamento em horário normal. O comércio, em geral, ainda fica sem funcionar na segunda, pois, de acordo com o Plano São Paulo, eles estão funcionando de terça a sexta, das 12h às 18h. Essa é a Vivian Dela Líbera Custódio. Ela trouxe a informação no último boletim da Prefeitura de Mojiguassu. A gente resgatou essa imagem para comprovar para vocês e trazer essa informação. Então, na semana que vem, na segunda-feira, supermercados, padarias, açougues, quitandas, enfim, podem funcionar normalmente como já funcionavam antes. Ou seja, serviços essenciais podem funcionar no horário normal de atendimento, mas com todas as regras de restrição, né? Todo mundo tem que usar máscara, supermercados têm que fazer aferição de temperatura na porta, controle de entrada, não pode entrar criança menor de 12 anos, não podem entrar famílias inteiras, apenas uma pessoa de cada família. Portanto, essa experiência de duas semanas em Mojiguassu não surtiu resultados e aí a vigilância sanitária dizendo que ela não será retomada na segunda-feira.